Olá, queridos moragodeiros, tudo bem com vocês? Hoje eu trago uma resenha de um livro que tem aquele tom de mistério com suspense e uma confusão de fatos. O livro é... A Desconstrução de Mara Dyer, de Michelle Hodkins. Vem ver! A personagem aqui, Mara Dyer, perdeu seus três amigos em um acidente que aconteceu dentro de um sanatório que, teoricamente, é mal-assombrado. E depois disso, a sua vida nunca mais foi a mesma. A sua mãe, depois disso, passou a monitorá-lo o tempo inteiro e ela não podia fazer nada sem a supervisão dela. Ela começou a ter alucinações que pareciam bem reais e, além disso, vivia com medo de se olhar no espelho e ver o que encontraria no seu reflexo. Desde essa condição, ela acaba convencendo seus pais a mudarem de cidade, uma cidade bem longe do que aconteceu, o acidente. E lá ela vai estudar em uma escola particular, onde não fará praticamente nenhum amigo. Mas é lá que ela conhece o Noah. Ele será um aliado, uma força e um amor em meio a tanta loucura. Depois do acidente, ela acaba tendo uma perda de memória. Ela não consegue lembrar exatamente o que aconteceu dentro daquele sanatório pra ela perder os seus três amigos e ainda ficar tão bem, assim, fisicamente falando. Aí ela acha que tem alguma coisa errada e ela começa a sonhar. Tem flashes do que aconteceu na noite que perdeu os seus amigos. Aí ela fica, sim, perdida, né? Porque ela não sabe se o que ela tá vendo é verdade ou não e acaba indo numa psiquiatra. E ela é diagnosticada com um transtorno de estresse pós-traumático. Que causa, às vezes, essas leves psicólogas na pessoa. Mas, afinal, o que é a realidade mesmo pra ela e o que é a ilusão? Ela se olha no espelho e vê Claire, uma das suas amigas, mais ou menos. Ela se olha no espelho, ela sonha com Jude, o seu ex-namorado. E aí, aonde que tudo isso é de fato real, é palpável? Ela tem culpa do que aconteceu? Só que junto com isso, parece que os animais começam a ter um pouco de receio de ficar perto da Mara. E isso vai deixá-la um pouco confusa, porque ela não está entendendo o que tá acontecendo. Será que o problema é ela? Porque não faz sentido. Sombrio, misterioso e grudento. Esse livro aqui vai te deixar, assim, piradinha, querendo saber o que tá acontecendo, o que se vai passar. E você fica, tipo, querendo chegar logo no final, porque a história é muito envolvente. Eu comecei a leitura desse livro aqui com a expectativa bem alta, porque todo mundo que leu falou muito bem da obra. E eu fico feliz de dizer que as minhas expectativas foram atendidas. E esse livro aqui é fantástico. Eu li em pouquíssimas horas, assim, e... A gente fica naquela ânsia, aquela coisa de querer saber se o problema tá nela, se é um espírito, se é algo demoníaco, o que tá acontecendo pra ela tá vivendo tudo isso. Eu devorei, e a única coisa que eu conseguia pensar é eu preciso do segundo livro agora! Eu não posso falar muito mais sobre a história, porque senão seria spoiler, e aí perderia um pouco a graça do livro, porque é o tom de mistério, né, que dá a graça pra história. Portanto, eu só posso dizer pra vocês que vale a pena você ler e depois me contar. Se você já leu, me conte aí embaixo, porque eu quero saber o que você sentiu, porque eu me senti doidinha querendo o segundo livro. Com certeza eu vou ler a próxima obra, já tá na minha lista aí de futuras compras, e por ser um livro tão bom e tão cativante, que me fez feliz, apesar da loucura, eu dei 5 estrelas. Muito bom, muito bom mesmo! Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha, se vocês gostaram, deixe seu joinha aí pra divulgação, me sigam lá no Instagram, no Twitter e também lá na fanpage do Borogodó Literário lá no Facebook, e acompanhe os outros vídeos aqui do canal, compartilhe aí pra todo mundo, e a gente se vê em um próximo vídeo aqui no Borogodó! Beijo, fui!